Saio pela rua, pra mim já é normal, TA sobre TA já estou passando mal Como atender a toda essa rotina, meu chefe cobra e tem essa linha de vida Como minha vida tá só no estresse, o tempo tá rolando só que ele não reconhece Mas vou resolver, vou dar um jeitinho, vou subir sem linha mesmo, vai ser rapidinho Cé louco, 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 cé louco Acionamento é nóis, vamos lá meu truta, nó chega rapidinho, sou piloto de fuga Com essas ultrapassagens, véi, não esquenta Tô correndo pouco, mas é com consciência Me arrolando, o chefe liga toda hora Não acha o rompimento, pô, aqui tá foda Pra gravar as coisas tem essa tal de bad Mas nessa não vai dar, mano, desce, desce Cê é louco, 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 cê é louco Se não é nós, quem será por nós? Se não me preocupar, como vou soltar minha voz? Se não sou eu, quem vai cuidar do meu filho? Cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco Se eu morrer, não vou ver ele sorrindo Quero ele se formando, ter um bom ensino Quero tudo de bom, na vida desse menino Na vida desse menino Quero tudo de bom, na vida desse menino